Olá, estudantes! Este é o nosso primeiro tópico na disciplina Transformação Digital no Setor Público. Hoje, trataremos então da estrutura e interações administrativas. Então, a gente vai fazer um apanhado sobre o Estado brasileiro, as suas origens históricas, também compreender um pouco dessas dinâmicas que ocorrem nos diversos setores e com os atores administrativos do Estado. Também, a gente vai abordar algumas interações que moldam essas decisões e também influenciam o desenvolvimento das políticas públicas. Inicialmente, precisamos definir o que é Estado, o que é governo e o que é a administração pública. Então, sob dois aspectos, a gente pode dizer que o Estado, sociologicamente, ele é concebido pela entidade territorial, em que ele está dividido em regiões e essas regiões nos Estados. E, constitucionalmente, ele estabelece como uma entidade jurídica soberana. Já o governo, ele diz respeito à dinâmica dessa relação entre os poderes executivo e legislativo. São duas principais abordagens que se destacam na questão do governo. O sistema presidencialista e o parlamentarista. Cada um desses sistemas tem as suas particularidades, as suas características, que são distintas, em termos de distribuição de poder e responsabilidade entre os órgãos governamentais. No material, eu deixei um vídeo para que vocês assistam, que fala sobre o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, o governo, ele é composto por uma série de órgãos e suas atividades. E esse propósito de liderar o Estado politicamente, estabelece suas orientações que são primordiais. Já a administração pública, ela se dedica à efetiva realização das diretrizes delineadas pelo governo. E como resultado, enquanto o governo atua com uma margem de discricionariedade mais ampla. E também, ele age de maneira subordinada, implementando as decisões governamentais. As origens históricas da estrutura administrativa do Estado brasileiro, começou no período imperial, em 1822 até 1889. Em que o Brasil era governado por imperadores e que tinham poderes hereditários. No Estado Novo, em 1937 a 1945, no governo de Getúlio Vargas, ele foi caracterizado pelo autoritarismo e pela centralização do poder. E na República Federativa, a partir de 1988, o sistema político se dividiu no poder central em Estados autônomos. Foi a terceira Constituição brasileira. A partir disso, foi criada a estrutura do Estado brasileiro, que é uma forma que o Estado é organizado em termos de poder e de responsabilidade. Também, na questão administrativa do Estado, temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, ele é responsável pela execução das políticas públicas e é chefiado pelo presidente da República. Já o poder legislativo, ele é composto pelo Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E é responsável para elaborar e aprovar as leis do país. E o poder judiciário, ele é responsável por essa aplicação da legislação brasileira. Como que pode acontecer as dinâmicas entre esses atores administrativos que compõem o governo do país? O legislativo versus executivo. Um exemplo mais recente dessa ocorrência foi o embate do ex-presidente da República e o Congresso Nacional, no chamado Orçamento Secreto. Uma dinâmica entre o executivo e o judiciário, Supremo Tribunal Federal aos tribunais inferiores, esses juízes, frequentemente, eles ganham esse protagonismo para desafiar esses atos presidenciais na justiça. E do legislativo versus o judiciário, o Congresso tem o poder de investigar e também de propor algumas mudanças no poder judiciário. Mas nem sempre tem sucesso. E isso tudo acontece por meio das redes de interação entre esses atores, entre esses setores. Elas também se estendem no âmbito social e cultural em um país. E esse engajamento da sociedade civil pode ser por grupos comunitários, instituições educacionais e também culturais, e isso contribui para a construção de uma nação mais inclusiva. E isso pode acontecer tanto nas esferas internas do país, quanto nas esferas externas. Nas esferas internas, um exemplo é o Sistema Único de Saúde, em que essa interação ocorre entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, com os cidadãos. Outro exemplo é a educação pública, que ela é regida por uma legislação e por meio do Ministério da Educação e Cultura, e também no setor agrícola. Nas questões das esferas externas, elas podem acontecer pelo comércio internacional, pela cooperação ambiental entre os países, que recentemente existem as cúpulas das Nações Unidas, que tratam dessas questões ambientais, e a mais recente foi de 2015, por meio das ODSs, ou da Agenda 2030, ou organizações internacionais. Ocorre também por meio de colaborações científicas, as pesquisas e desenvolvimentos nos países, pelas transferências de tecnologia, e também por meio do esporte e da cultura. Quais as influências dessas interações na tomada de decisão? Como que isso acontece dentro do governo? Então, por meio das reuniões ministeriais, que são esses momentos que são importantes entre a Presidência da República e os ministérios, para que possam analisar as situações e tomar decisões. E também, essas questões sempre são alvos de elogios e também de críticas. Outra forma que influencia essas interações, influenciam na tomada de decisão, são nas votações do Congresso Nacional, que são por meio de emendas, de leis, e também de outras decisões que precisam passar pelo crivo dos senadores e dos deputados. E também por meio dos julgamentos do STF, do Superior Tribunal Federal, que tem sido responsável por resolver várias crises do Executivo e Legislativo nos últimos anos. Com isso, ocorre o desenvolvimento das políticas públicas. Então, essas políticas públicas fazem parte desse ciclo, que é composto por cinco etapas. A formulação, a implementação, a avaliação, a revisão e o término dessas políticas. Ocorrem pela sociedade civil, as ONGs e movimentos sociais, elas podem influenciar no processo também e tem reflexo na economia. os pesos pesados da economia é tentar ditar esses rumos das políticas públicas. Mas, muitas vezes, elas são encaradas como barreiras aos seus interesses. Como que a gente pode analisar essas interações nessa moldagem das políticas públicas? Então, quem faz parte dessas interações? Os grupos de poder, que são os empresários, os advogados e juristas, sindicatos e também as corporações de classe. também o Congresso Nacional, pelas comissões temáticas, pelos líderes de bancadas e pelos relatores de projetos. E, no Executivo, ele ocorre pelos ministros do Estado e agências reguladoras. Então, essa estrutura e essas dinâmicas administrativas do Estado, elas têm um forte impacto na sociedade brasileira. Então, saber como funciona é fundamental para que a gente possa entender como se realizam essas implementações dessas políticas públicas e também como elas se relacionam com as diversas forças políticas dentro do país. Encerramos aqui o nosso primeiro tópico e nos vemos no próximo vídeo. Até breve! Legenda Adriana Zanotto